Olá Índias, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Seu lábis de rosa para me sorrir E a doce meguice desse seu avião Índia da pele morena Sua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue tupi Tens no cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você fez Índia, sua imagem Vem, sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Onde está a maneira de fazer-lhe adeus